A Hora Chegou Precisamos dar as mãos E lembrar que somos todos irmãos Tantos vão morrendo Tentando encontrar Uma chance, um motivo pra sonhar É fácil fingir Que não há o que fazer E que alguém um dia vai resolver Somos todos parte De algo bem maior E no fim Queremos só amor Eu e você Podemos muito Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo Não precisa ir longe Procure ao seu redor Assim a gente faz um mundo bem melhor Faça o melhor Faça o melhor Dê carinho estendo a mão Quando houver Quando houver problema Dê solução Basta atitude Dizer 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 Ao seu redor É assim a gente faz um mundo bem melhor Alguns Alguns pensam Alguns pensam Dizer 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 Um mundo bem melhor Eu e você Podemos muito Somos aqueles que podem trazer amor Amor, amor, amor Não precisa ir longe Procure o seu redor Assim a gente faz um mundo bem melhor